É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, versão podcast. Eu sou o Rodrigo Digital e no programa de hoje vamos conversar com o Diego Nunes, ele que é o trading da Global Money Trading. Inclusive, pessoal, não se esqueça que o objetivo do podcast é dar a possibilidade para você poder baixar o arquivo de áudio em MP3 lá no site do SoundCloud. Coloca no seu telefone, coloca no seu tablet aí, no seu laptop e vai ouvindo no caminho para o trabalho ou até no trabalho mesmo, se você está entediado lá, já aprende mais um pouquinho sobre moeda digital. Diego, mais uma vez, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho de moedas, altcoins e privacidade. Vamos lá, então. Essa última semana o Monero explodiu, se eu não me engano, foi uma alta de mais de 100% no valor de mercado dele e o Monero, que é uma moeda que é assim, inclusive a Wikileaks começou a aceitar essa semana retrasada também como parte de doação e ela possui uma característica de segurança muito alta e privacidade. Por que isso? A Monero, ela nasceu com a intenção de ser uma moeda muito segura e muito privada. Então ela tem algumas características que são não necessariamente únicas, mas a junção de todas elas em uma moeda por padrão é única. A gente não tem nenhuma outra moeda que junte essas características por padrão, né? O Dash tem muita característica bacana de privacidade também, mas muita coisa é opcional e tudo mais. O Monero, como é focado nisso, ele é, por padrão, tudo isso vem ativado nele. Algumas você pode até desativar, mas tudo isso já vem por padrão no uso da Monero cotidiano. Então uma coisa legal, por exemplo, e que é bem raro, é que a blockchain da Monero não é pública como as outras, né? A Monero, você não consegue analisar todas as carteiras e a quantidade de Monero que tem em cada uma delas, o que é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque justamente porque eu acho que é a única blockchain popular que a gente tem e que faz isso. A gente tem outras moedas com isso, a PVX, a Zcash, todas elas são moedas focadas em privacidade, mas em todas elas, de uma forma ou de outra, você consegue analisar aí o conteúdo das carteiras e as transações. A Zcash até tem uma forma de dar uma escondida lá com aqueles ex-narchs deles, mas por padrão também, a Apple, você consegue ver lá quais transações acontecem e tudo mais, porque nem todas as transações delas são escondidas por padrão, justamente porque é mais caro produzir. E a Monero é totalmente focada nisso. Vamos conversar então sobre o private send, o envio privativo e o embaralhamento criptográfico da moeda a partir do momento que ela sai da sua carteira antes de chegar em outra carteira. Como é que funciona isso? Isso. Como é que... vamos lá. Por padrão, todos os envios são simples transferências de uma carteira para outra carteira de uma determinada quantidade. A gente começou a ter essa preocupação e essas possibilidades de você fazer esse envio sem isso ser público, mas aí isso levanta a questão de se isso é verdade ou não. Por exemplo, no caso da Zcash, muitas pessoas têm a dúvida, porque por mais que o algoritmo dela não permita que você gere novas moedas, como você não consegue analisar isso nas transações, caso o lançamento dela teve um ponto lá em que foi gerada uma assinatura, que é meio que a assinatura mestra da Zcash, e essa assinatura teve que ser destruída. Caso essa assinatura não tenha sido destruída, e aí vai de se os desenvolvedores foram honestos ou não, é possível gerar quantidades infinitas de Zcash sem que ninguém nunca saiba que isso está acontecendo. Então é uma preocupação muito grande que as pessoas têm com a Zcash, porque você depende de confiar que a criação dela foi honesta. Certo. A Monero não necessita disso, porque ela usa um conceito diferente, uma forma de assinatura circular, então ela consegue te dar uma segurança extrema sem você precisar confiar em nenhum ponto dela. Ela te dá esse anonimato real, porque você não consegue rastrear as transações dela, e ao mesmo tempo em que você não tem esse ponto de falha, como você teve na Zcash. O Zcash, o que ele usa para o private send? Ele usa um mix interno lá, por isso que inclusive a transação é mais cara quando você vai fazer um private send, porque o Zcash faz o que os bitcoins tumblers, os bitcoins mixers fazem. Ele faz uma série de transações ali, mistura algumas moedas, para que fique ambíguo qual moeda é de onde. Você ganha uma negação plausível, que se chama. Porque a partir de um certo ponto, você não tem mais como dizer o que foi para onde. Recentemente a Receita Americana está usando um software para rastrear a blockchain atrás de pessoas que estão sonegando imposto usando o bitcoin lá. O negócio se chama Reactor, e ele rastreia o histórico das suas movimentações. E aí é justamente os tumblers e os mixins que de alguma forma tentam impedir que esse rastreio seja eficiente. A Dash permite que você faça isso em uma transação, e aí a Monero tem isso por padrão na moeda. Então, em questão de privacidade, é uma moeda muito forte. Inclusive você comentou, antes da gente começar a gravar, que foi uma das notícias que saiu que o governo americano comprou esse sistema de rastrear o blockchain, e por isso que o preço do Monero deu uma disparada absurdamente, porque houve uma grande migração de pessoas de outras moedas para o Monero. É, eu acho que o principal fator, na verdade, foi a adição dela no BitTumb, que é a maior... Correto também. ...da Coreia. Inclusive na Coreia, que é um mercado que se preocupa mais com privacidade, por causa das questões governamentais todas dele. Então, acho que isso deu o boost principal. Mas, ao mesmo tempo que a Monero subiu muito, a gente teve uma alta bem forte da Dash, e da Zcast também, sem nenhuma notícia. A Dash teve a questão da conferência que vai ter em setembro, e um dos potenciais anúncios importantes para a moeda, mas a Zcast foi na onda. E, aparentemente, essa onda foi gerada porque chamou a atenção para isso. Muito investidor que está preocupado com isso não necessariamente está querendo esconder a aplicação financeira atual ou qualquer coisa assim, mas está preocupado de, em algum momento, no futuro, acabar sendo o alvo de investigação. E aí as pessoas migraram um pouco das reservas para essas moedas. Você vê que foram exatamente as três mais populares em questão de segurança que subiram juntas. Tiveram, claro, esses outros fatores. Sim. Mas, certamente, esse tipo de notícia contribuiu também para essa alta delas, que é um momento que as pessoas procuram, de alguma forma, fugir um pouco do controle, não necessariamente por quererem fazer alguma coisa ilícita, mas porque não querem ficar disponíveis para uma investigação a qualquer momento, como é o caso se você não toma nenhum cuidado. Ou taxação, né? O governo só quer cobrar imposto, né? É, você vê esses casos que ele está tentando pegar os dados de todos os usuários, uma quantidade enorme de informações, inclusive informações que não deveriam ser relevantes para a investigação deles. Estão tentando pegar de várias exchanges da Coinbase, é o caso icônico aí que ela está se recusando a passar. Sim. Mas, se ela passar esses dados, a partir do ponto em que o governo sabe que aquela carteira ali era sua, ele consegue rastrear as suas transações na blockchain acima, e, inclusive, para frente, para onde você enviou dinheiro e de onde chegou o seu dinheiro, e aí ele começa a formar um panorama maior das transações e consegue rastrear mais o que as pessoas fizeram. Então, todo mundo que se preocupa mais com privacidade está tentando desviar um pouquinho disso, e aí acaba procurando por essas outras moedas, o Dash, o Monero, a Zcash, a PVX. É, e é o que eu digo sempre, pessoal, né? No final das contas, sabe, entre 5 e 10 anos, muitas dessas moedas vão desaparecer, e aí, é claro, a melhor moeda vai vencer a guerra das criptomoedas ou as melhores moedas, né? Que você tem uma leva muito boa de moedas, o Monero, principalmente, aqui na área de privacidade, o Dash, que é a minha favorita pelo sistema de governança dela, o Zcash, o Wither, que é uma plataforma, o Bitcoin, porque foi a primeira, e apesar do problema de escalabilidade, né? Mas, assim, uma leva gigante de moedas vai desaparecer muito em breve. Sim, eu acho que com o tempo isso começou a ficar cada vez mais claro, né? Tinha muita gente que acreditava que a gente ia ter uma moeda global única, e até algumas pessoas bem proeminentes, assim, da área do Bitcoin, já disseram isso há muito tempo, e agora começou a ficar óbvio que a gente não vai ter uma moeda, a gente vai ter uma pequena lista de moedas que vai ser usada para aplicações diferentes. Então, eu acho que a gente vai ter, no mínimo, o Bitcoin como reserva de valor, vai ser uma moeda mais rara aí, a não ser que a Lightning entre, e aí ele comece a ser usado no dia a dia, eu acho que o Bitcoin, o futuro dele é ser reserva de valor, como é o ouro hoje em dia. A gente vai ter alguma moeda usada para o dia a dia, eu acredito bastante na Dash, acho que a Dash tem um potencial enorme para ser uma moeda... Do dia a dia. ... área mesmo, que as pessoas vão usar para pagar, você não vai pagar em Bitcoin, provavelmente você vai pagar em alguma outra, eu acho que o Dash tem um potencial muito grande para ser essa moeda. A gente deve ter, no mínimo, uma moeda focada em privacidade, e aí quem vai ser também está em aberto, eu gosto muito da Monero, e talvez algumas outras para nicho e alguma plataforma, como a Anel, a Ethereum... O Ripple, né? O Ripple substituindo o Swift do sistema bancário. Isso, a gente tem... Eu acredito realmente que essas moedas mais focadas em uma área específica têm mais chance de ter futuro. Qual delas que está competindo nessa área? A gente tem, por exemplo, a gente falou agora há pouco do Algor, que tem lá a plataformazinha dele de tentativa de você poder apostar em qualquer coisa, né? No mercado financeiro, é. No mercado de ações. Qualquer moeda, vai ter alguma moeda também para essa área, uma moeda de previsão para futuro, a Gnosis, a gente tem várias moedas também focadas nessa área. Uma delas também vai acabar sobrevivendo. Se a gente vai ter pelo menos uma de cada tipo, eu acho que a Monero tem um potencial muito grande para ser a moeda de privacidade. O que você falou do Wikileaks, aceitá-la como doação, foi feita uma enquete, e aí para você ver como a Monero estranhamente não é popular entre as pessoas, ela ficou em último lugar na votação popular, mas na ação técnica das pessoas do Wikileaks, ela acabou sendo escolhida para ser a moeda que vai ser usada para aceitar a doação, por conta justamente das características técnicas dela. Ela é privada, ela não é rastreável, ela é super descentralizada, ela não teve pre-mining, tem muita coisa legal nas características da Monero que ajudam as pessoas, ela é 100% open source também, tem muita coisa bacana aí que fazem com que ela seja uma boa escolha, no mínimo tecnicamente. Se ela conseguir atrair popularidade, coisa que ela ainda não tem tanto assim, agora com essa alta talvez consiga um pouco, eu acho que ela tem muito potencial para ser a moeda segura que vai sobreviver para o futuro. É o que você falou de pre-mining, da moeda pré-minerada, uma que eu sempre passei longe dela como investimento de moeda é o Ripple, porque o Ripple, eu estou vendo aqui, o Ripple tem 38 bilhões de moedas mineradas, foram pré-mineradas, o pessoal acha que o Ripple tem um preço muito barato, porque tem um mercado capital muito alto, está em quarto lugar, mas se o preço dela subir, digamos, para um dólar, hoje está a 19 centavos, se o preço da Ripple sobe para um dólar, ninguém sabe se vai ter um derramamento de moedas aí, quem controla isso? Quem controla a entrada e a saída dessa quantidade de moedas para manter o mercado estabilizado? A gente tem, inclusive, uma moeda que eu gosto muito que é a Anel, a gente também tem esse problema, a Anel é porque a Anel, ela tem moeda, que é o gás, e ela tem o share, o que era o anti-share antigamente, que é a Anel atualmente, ela é 100% pré-minerada, e tudo está com a Anel, com a empresa Anel, da mesma forma que a Ripple detém mais 50% de todas as Ripples do mercado, então tem muita gente que fica com o pé atrás com isso, a Dash teve, no começo da Dash, eles chamaram de Instamine, que foi uma falhazinha que teve na Dash logo que ela foi lançada, e que fez com que ela fosse minerada muito rápida, uma quantidade muito grande de Dash foi minerada rapidamente, e aí, inclusive, teve uma proposta de fazer um hard fork para poder mudar isso, mas foi legal porque isso deu uma reforçada na comunidade Dash, a comunidade decidiu que não queria fazer o hard fork para voltar atrás dessa falha, e aí deixaram seguir como ficou, mas também aconteceu um evento, não é um pre-mine, não é a mesma coisa, mas também teve um eventozinho, até o pessoal que não gosta da Dash fala dessas características, mas eu, pelo contrário, vejo isso como uma forma que reforçou a comunidade ali que acompanha e que toma as decisões na Dash, foi uma decisão conjunta e que acabou unindo mais a comunidade Dash. É, no caso desse aí, até as críticas que o pessoal sempre fala é que, se eu não me engano, tem acho que uma pessoa na Dash que tem 400 Masternode, uma outra tem 200 Masternode, ou seja, o Masternode você tem que ter mil Dash para você poder ganhar em cima dele, e houve notícias que essas pessoas acabaram vendendo esses Masternode há um tempo atrás e tudo mais, mas ninguém sabe, mas toda moeda tem os seus altos e baixos, mas o que mais me atraiu na Dash mesmo foi esse sistema de votação, quando no ano passado teve a votação, na verdade foi proposto em aumentar o tamanho do bloco, da Dash, se eu não me engano, para 1 megabyte, e a votação durou 24 horas e os Masternodes aprovaram e pronto. E o Bitcoin está brigando há 3 anos e não foi decidido ainda. Sim, sem dúvida. E não são muitas moedas que conseguem uma decisão que seja, ao mesmo tempo, descentralizar. É difícil você conseguir um balanço entre descentralização e evitar que aconteça o que aconteceu com o Bitcoin. Eles tentaram um consenso muito grande e aí a gente teve esse problema de umas pessoas meio que ganharam poder de veto. Como a gente teve lá o Segwit, tinha que ter 95% dos mineradores, qualquer pool de mineração que tivesse 5% ou mais ganhou um poder de veto ali e aí nunca iria para frente. Então, o Dash tem um modelo interessante. As pessoas reclamaram dessa coisa da mineração no começo, mas eu acho que é uma questão pequena perto de todas as características bacanas que a Dash tem. A Monero, por outro lado, não teve nenhum incidente desse tipo, mas nunca ganhou a popularidade e eu acho que não tem uma comunidade forte o bastante para virar uma moeda do dia a dia como a Dash tem esse potencial. que também é uma coisa super importante para você ter que é o apoio popular, ser conhecida para poder ser adotada em massa. Em massa. É isso aí, galera. Mais um podcast aqui super interessante com o Diego Nunes. Ele que é o trader oficial da Global Money Trade. Inclusive, eu sempre deixo o link da página deles do Facebook. Inclusive, a entrevista com a sócio-proprietária que é a Carol, a Cripto Carol também está na nossa página. Diego, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo podcast. Falou, pessoal. Até logo. Até a próxima. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo e não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal